Olá, meu querido, aqui é o Pablo Jamil, que é o professor de português. Tudo bem com você? Como é que você sabe se uma palavra é um verbo ou não? Essa é uma pergunta que muita gente faz e eu vejo que é uma das principais buscas na internet. Nesta aula, eu vou te ensinar como é que você faz para saber se uma palavra é um verbo ou não. Tá bem? Então fica até o fim, mas antes, já deixa o seu like e já faça a sua inscrição aqui no canal. Antes de nós começarmos a fazer as distinções, você precisa saber o que é um verbo. A definição de verbo é uma palavra variável e quando nós falamos que ela é variável, quer dizer que ela pode ter um plural, quer dizer que ela pode se modificar em relação ao tempo, ao modo, certo? E às pessoas. Então é uma palavra que pode mudar. Ela não é uma palavra invariável. E outra característica interessante, os sentidos que um verbo exprime. Um verbo pode exprimir a ideia de uma ação, de um estado. Não é estado, estado do país, tá, cara? É um estado no seguinte sentido. Como está. Beleza? Uma mudança de estado, certo? Uma transição e um fenômeno natural. Porém, existe uma característica que é tão importante ou ainda mais importante do que tudo isso que eu falei. Um verbo, para ser verbo, tem que poder ser conjugado. Ou seja, você tem que poder mexer nessa palavra em relação a tempo e modo, certo? Presente, passado, futuro. Essa é a ideia. Se você não puder fazer isso, se não puder mexer nessa palavra para dar a ideia de presente, passado, futuro, não é verbo. Então agora você já tem o seu critério para descobrir se uma palavra é verbo ou não. Então vamos lá. Palavra chuva. Chuva é um fenômeno natural? É. Claro que é. Chuva é um fenômeno natural. A chuva lá fora está muito forte. Agora, eu posso conjugar a palavra chuva? Eu posso falar de chuva? Eu posso pegar a palavra chuva e colocar alguma coisa nela para representar presente, passado e futuro? Não. Não posso. Eu posso fazer isso com a palavra chover. Porque eu posso dizer choveu passado, chove, presente, choverá, futuro. Beleza? Vamos pegar outro caso. Tá? Vamos pegar outro caso. Vamos pensar na palavra luta. Certo? Luta. A luta foi terrível. Você concorda comigo que a palavra luta transmite para nós uma ideia de ação? Quando eu falo a luta foi terrível? Concorda, né? Beleza. Pois é. Agora vamos pensar no seguinte. Luta. Eu posso mudar a palavra luta de alguma forma? Para que ela exprima presente, passado e futuro? Não. Eu só posso mexer na palavra luta para indicar tamanho, lutinha, lutona, ou para indicar número. Luta, lutas. Certo? Se eu quiser indicar presente, passado e futuro, eu tenho que usar lutar. Porque lutar é um verbo. Luta não é. Então, se eu disser, eu lutei, passado, eu luto, presente, eu lutarei, futuro. Vamos lá. Vamos lá. A palavra tomate. Não é um verbo. Por quê? Porque eu não posso falar tomateei, tomateará. Isso não faz o menor sentido. Vamos pensar em uma outra palavra aqui. Frio. Tem gente que fala frio é um estado. Não. Frio não é um estado. Beleza? Frio indica uma característica. É um adjetivo. Eu posso falar muito frio, pouco frio, friozinho. Certo? Mas eu não posso mexer no tempo. Agora, esfriar? Sim. Porque esfriar é um verbo. Esfriou, esfria, esfriará. Então, o critério para você saber se uma palavra é verbo ou não, você pega essa palavra e tenta mexer nela para deixar no passado, no presente e no futuro. Se conseguir, voilá, achou o verbo. Se não conseguir, pertence a outra classe. Gostou dessa explicação? Então, se você curtiu, deixa aqui o seu like. Convido você para conhecer minha página www.pablojamilk.com.br Faça sua inscrição no canal e até o próximo vídeo. Força, guerreiro!